salve galerinha tudo bem com vocês se você não me conhece o meu nome é roberto jurema esse aqui é o canal tá azul e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho mas roberto porque esse tanto de arguilho montado aqui o que você vai aprontar hoje bom esses arguilhos estão aqui porque hoje a gente vai trazer para vocês falar um pouquinho sobre uma marca incrível que é a sultan ruka mas esses daqui esses dois bonitões aqui a gente vai falar pra vocês quais são os modelos porém a review de hoje é específica do novo lançamento da sultan que é o mid porém aqui no canal vocês sabem a gente não é de pouca bosta a gente não é de trazer coisinha tranquila pra vocês a gente chega arrombando a porta mesmo aqui o bagulho é louco então a gente vai falar do mid versão especial do tangias clube bora agora vai soltar a vinheta bom como eu falei pra vocês hoje a gente vai falar dessa marca maravilhosa que a sultan é assunto começou já tem uns anos já tá alguns anos no mundo do arguilho é uma marca muito conceituada começou aí quando basicamente tinha a amazon e amazon dominava o mercado na época e assunto começou com a coisinha muito interessante que foi a piteiras na sultan quando começou ela era uma marca de piteiras marca foi crescendo e trouxe pra gente diversos modelos de argile de mangueira enfim vestuário também eles têm peças incríveis então assunto realmente é se transformou numa marca quase completa no mundo da guia uma marca muito muito forte a sultan ela começou no mundo das estentes né a fazer realmente argiles as estentes é com esse bonitão aqui que é o mani sultan né o mani sultan começou com diversas cores era uma guia que trazia diversas novidades assunto ela sempre tenta trazer muita inovação para o mundo do arguilha isso é incrível é cores maravilhosas um trabalho no alumínio perfeito argiles é dutado já e o arguilha híbrido né que cabe tanto em vaso pequeno como em vaso grande tem também a a linha da própria mani sultan que fez muito muito sucesso que a linha heroes e anti heroes enfim que eles trazem personagens aí de cômicos e tudo mais aqui vocês podem ver a gente tem um exemplar da arlequina é diversos personagens muito icônicos que a gente ama pra caralho né e um alívio que fez muito 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 sucesso depois a sultan trouxe os arguilhas pequenos né começou a entrar no mundo dos arguilhas pequenos aqui a gente tem o kini pra mostrar pra vocês é que tem o kini essa primeira versão aqui de madeira e depois eles fizeram kini colors né que é um kini todo de alumínio também com diversas cores porém a sultan não parou por aí e decidiu trazer um outro arguilha e vindo nessa pegada aí que a gente já mostrou pra vocês por exemplo no zona a sultan quis entrar no mercado dos arguilhas completos naqueles arguilhas que já vem com a maior parte dos periféricos um arguilha que vem com vaso vem com mangueira vem com esteem vem com prato e esse daqui é uma edição especial que a gente vai falar um pouco pra vocês das particularidades tanto do modelo em si como um todo tanto também dessa versão especial então a gente vai conhecer então você vai saber se compra ou não né essa versão aquele já esgotaram foram vendidos na expo ruca já esgotaram é vendo esse vídeo você vai ter uma idéia de do arguilha por completo até na versão normal né tem algumas diferenças e a gente vai falar aqui pra vocês vamos nessa calma calma pausa esse vídeo agora eu tô falando aqui no meio do vídeo né a gente vai falar aqui dele fumando tudo mais como essa guia mas pra isso você já está gostando a partir de aqui a gente trouxe um modelo super diferenciado dá um like aqui nesse vídeo história esse botão de like toda vez que você dá um like preço da vida na sua cidade vai abaixar preço de essência também e um mão de cola vai explodir então deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho e vamos continuar esse vídeo bora bom como eu falei pra vocês é essa guia que é uma versão especial com o modelo diferente mas mas a parte funcional é basicamente a mesma vocês vão ter aí né nas peças mangueira central legal prato um caixa de roche da o stem coração vaso ea contra piteira que eu deixei ele retardado cair no chão mas tá ali no chão certinho é isso é o que você vai ganhar no kit padrão a gente tem aqui é um pegador esse pegador ele vem com midi e é um pegador um pouco diferenciado ele lembra bastante é a piteira né a cali rose porém eu acho ela bem levinha mas veio no setup é bem legal aqui a gente vai falar na da piteira primeiramente é uma piteira que se assemelha muito a cali rose certo aqui temos uma cali rose e aqui temos a mangueira que veio junto com midi na cali rose ela é consideravelmente maior né vocês podem ver aqui a diferença de tamanho consideravelmente maior mas é o fluxo é bem parecido né o diâmetro dela bem parecido era muito boa também de alumínio é material muito bom bem bom acabamento temos a contra piteira né bem pequenininha mal dá para ver provavelmente não estão vendo direito mas ela é bem bem pequenininha a gente vai falar depois porque fechou aqui o prato qual é o sistema do prato o prato é ele é preso junto do encaixe de rocha então aqui tem um caixa de rocha né esse arguilha não usa borrachas quer dizer usa uma borracha mas essa borracha ela já vem integrada na no encaixe de rocha então a gente tem aqui em casa de rocha ele mas ele já vem com a borracha a borracha já é integrada nele então você não precisa se preocupar com borracha para esse setup você simplesmente compra e você não usa borracha a roberto mas e a borracha de mangueira tá aí esse é um dos maiores potenciais dessa rígula mas a gente só vai ver se você continuar no vídeo a esse encaixe de rocha ele vem aqui no prato esse é o prato também bem semelhante ao sultan curves que é o último lançamento de pratos da sultan né os pratos separados realmente é eles apostam nessa pegada bem arredondada então tem paredes bem arredondadas e parece que o da do midi menos robusto digamos assim eu diria né uma central de desrosqueável que aí dá para vocês lavarem tudo mais aqui no eita no coração que tá a magia dos arguilhas montados com esse sistema drunk né que eu já falei se você não viu o vídeo do zona pausa esse vídeozinho aqui vai estar no cargo então vocês vão aí aqui a gente tem esse sistema drunk que é basicamente dispensa a borracha de vaso né ele simplesmente encaixa aqui você dá uma rosqueada e tá preso não indico você ficar segurando assim que ninguém é retardado pra vocês verem e já vou mostrar a dar o stem entrada de mangueira aqui aqui bonitinho isso daqui esses três anéis zinhos aqui vou mostrar depois melhor para vocês mas são os respiros né os espíritos tem umas bolinhas aqui também né vocês veem que não tem nenhum respiro aqui na parte de cima então vocês vão ver depois como é que ele funciona e aqui é dar um tempo já vem com leve marcação aqui pra vocês saber o nível de água que vocês têm que colocar mas eu sempre falo um dedinho assim um dedinho meio se você quiser um pouco mais pesado já é o suficiente tanto aqui é dar o stem tá aqui o sistemazinho aqui drunk né o coração do argile fechou bom e falando desse vaso maravilhoso o que que nós temos é nessa edição especial ele tem é um jateado um efeito aqui como se fosse uma espiral em todo o vaso no modelo padrão né sem ser nessa edição especial o vaso ele é que ele é totalmente é transparente e sem essas esses efeitos né que na parte de dentro quais são as coisas que a gente ganha mais né vou mostrar aqui pra vocês no mídia do tangias club né além das marcações todas as logos é da da sul esse rocha aqui magnífico mostrar pra vocês esse daqui é um pico é esse setup né nessa edição especial ele vem com duas coisinhas especiais são elas um tapetinho e chicco é nesse modelo novo né eles estão vendendo esse modelo de tapete porém nessa cor vem só no setup além disso uma plaquinha de carro que veio junto com essa edição especial né que tem um midi sultan tangias club e voltamos aqui né com argile totalmente montado para vocês vocês viram peça por peça cada peculiaridade tanto desse modelo tanto dessa edição tanto da edição normal vamos falar um pouco dele fumando é falando só rapidão o que que eu tô fumando como eu falei eu tô tô fumando tangias eu tô fazendo um mix aqui de static starlight com a citragos da tangias um mix muito bom que eu indico bastante para vocês né a gente ainda não falou de duas coisas duas peculiaridades muito legais muito maravilhosas sobre esse aqui a primeira dela vou mostrar agora para vocês que é o respiro no midi ele é diferente o sistema de respiro dele é interno e ele tem uma vazão aqui na na interseção entre o vaso e o coração então vou mostrar aqui para vocês vocês podem ver com ele é muito eficiente né são três é buracos de respiro com três bolinhas de nylon é um sistema muito muito interessante que dá é um globo a estética com a funcionalidade né então tem uma estética toda diferenciada mas a funcionalidade se mantém perfeita então o sistema dele é não faz com que ele seja melhor ou pior um diferencial que eu queria passar para vocês é eu deixei a pergunta no ar que a borracha de mangueira né a borracha de contra piteira né daí do encaixe da mangueira é uma que é eu costumo ter muito problema nessa daqui é no midi eles fizeram um trouxeram inovação que o encaixe de contra piteira é simplesmente magnético olha que incrível você simplesmente colocou aqui puxou tá não tá não tá não tá não tá tá presinho a magnético não deve prender muito bem prende para caralho o bagulho é louco olha isso é claro que se eu fizer mais eu vou cagar aqui o carvão rocha mas prende muito muito é um imã muito bom esse arguilha aqui ele mantém um padrão extremamente leve é um padrão mas ele tem um diâmetro muito bom ea passagem de ar é muito boa né desde a piteira tudo é muito muito bom tem um fluxo muito leve se vocês estão aqui com certeza vocês querem saber se também vale a pena adquirir esse ali ele vale muito 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 a pena eu acho que tá na faixa e dos 600 a 800 reais se eu não me engano então estão sinalizando por aqui mais um vídeo é a gente teve alguns conteúdos diferenciados tivemos exporruca vídeo com saca depois é limpeza de arguilha e eu tô muito muito feliz de voltar aqui com vocês para fazer esse review esse arguilha adquirir lá na exporruca é um aguilha que eu gostei bastante vocês viram aí então se você ainda não deixou seu like deixe seu like explode esse botão de like por favor que é muito importante pra gente se inscreve no canal e ativa sininho porque aqui tem conteúdo semanal pra você então bota aqui nos comentários o que você achou desse vídeo é se você quer que a gente traga algum outro conteúdo é mano pede aí pra gente qualquer coisa a gente vai ver e o que der pra fazer a gente vai trazer aqui pra vocês é qualquer pergunta também se você tiver é alguma pergunta mais específica que é um contato mais direto com a gente é segue lá a gente nas redes sociais a gente tem tanto uma página no facebook tanto no instagram lá a gente posta conteúdos diferenciados tem postagem também toda semana tem conteúdo mesmo toda semana então chama geral para ver esse vídeo divulga aí com todo mundo e pede para se inscrever no canal valeu tamo junto gente voa